É, galera, quinto, galera, e quinto aí com a gente, você sabe aqui que na quinta é pack opening raiz, tá? Pack opening raiz, modo de dizer, né? Mas a gente aqui é pack opening do começo ao fim desse vídeo. Todos os packs que tem na quinta a gente abre. E também tem uma polêmica aí, uma novidade. Vocês gostaram? Gostaram dessa novidade aí? Qual novidade? A novidade é que Neymar está de volta ao FC Mobile, Neymar 101. Polêmica? Você gostou? Você achou que não merecia uma carta 101 Neymar ou o que você acha? Eu para o futebol aqui, para o nosso joguinho aqui, para o nosso FC Mobile, eu acho maravilhoso, tá? Eu gosto muito do Neymar e da carta dele com certeza, tá? Veio 101, merece ou não? Não, não me interessa. Eu quero Neymar 101 para o meu time se eu puder e hoje a gente vai tentar buscar ele aqui. Adulto Ney, errei, fui Neymar e a gente vai começar o vídeo com aquele pack opening aqui da hora, tá? Vamos começar aqui então com o primeiro, pacote padrão. Esse aqui todo mundo vai pegar, né? Pacote padrão aí, 100 mil coins. E veio aqui um noventinho aqui só para começar para aquecer, né, manos? A gente tem aqui, isso aqui eu não costumo abrir, cara. Não costumo abrir de verdade, não costumo gastar aqui, rapaziada, tá? Não costumo sair gastando aqui, a gente vai abrir os grátis, vou abrir aqui o de 1,99. Como eu falei, a gente tem que ver todos os packs aqui para ver se realmente está valendo alguma coisa isso aqui, né? 200 joias, beleza. Isso aqui a gente tem que abrir, né? Todo mundo frisão aí, abrindo aí todos os packzinhos, né? Aqui tem mais um grátis, 85 ao 90. Cara, eu acho que a Rei dos Coins vai fazer a boa aqui nesse de 1,99, tá? A gente vai pegar esse aqui de 1,99, que a Rei dos Coins vai fazer a boa sim, tá, rapaziada? Então vamos lá, vamos pegar esse aqui primeiro. Comprar. Beleza, rapaziada, pegamos aqui o de 1,99 então na sua tela. Para começar... Olha, deu telão, hein? Deu telão um start, inglês, zagueiro inglês, alfaia clube. Tem cartas novas, eu vou mostrar as cartas novas aí, 99, 99 aqui, mano. Smiley em 99, né? Pô, não vou usar, né, rapaziada? Mas, pô, vem o 99, pelo menos isso, né? Dessa vez até não foi dos piores, né? Vem 30 FC Points, vem aqui mais 100 joinhas, mais 20 FC Points e mais moedas. Agora o de 4,90 eu já começo a não gastar, tá, rapaziada? Aí eu já parei por aqui mesmo, tá? Daí eu não vou abrir o bolso não, tá? A Rei dos Coins fez a boa, né? Tudo bem, mas até aí tudo tá certo, né? Agora a gente vai para todos os pack open, tem também prorrogação aqui. A gente vai abrir no vídeo de hoje, tá? Bem, galera, 2 minutos de vídeo praticamente e você chegou até aqui e ainda não deixou o like para o cabeça, cara. Deixa o like aí, fortalece, não custa nada, né, cara? Não cai o dedo aí, rapaziada. Se você realmente gosta desse conteúdo, deixa o like para o cabeça aí e já te escreve no canal Cabeça FC, certo? Vamos lá, então. A gente tem 15 mil joias, galera. 2.200 FC Points que a Rei dos Coins fez a boa que tá no comentário fixado no site deles aí pra você garantir o seu gift card, né, mano? Tem cashback, tem o Pix, compra segura, é com a Rei dos Coins. Então assim, manos, ó. A gente tem aqui novas cartas, né? Primeiro eu vou mostrar as cartas do que a gente vai lutar hoje, tá? Programa Estrelas do Passado. Vamos ver o que que veio de novo aqui. Eu vi que tem Neymar, Neymar Júnior, certo? Chiesa, Alexander Trent, Arnold, de novo, de volante, né? Free and Pong, lateral direito. Mas tá aí o adulto Ney, rapaziada, ó. Pra quem gosta do Ney, é um prato cheio, né? Não tá correndo 105, 106, porque realmente ele não tem mais essa pegada. O fôlego tá no 4, merecido também, tá? Mas aí ele tem aquela condução, aquele controle de bola, né? Que realmente o Neymar tem. Finalização top, né, manos? Tem o passe bom também. Ou seja, é Neymar, né, manos? Neymar tá aí na sua tela, então, o adulto Ney chegando. Brasileiro, tomara que eu tire ele, tá? Até imagina eu tirar ele negociável, olha aí. Olha quanto tá valendo já o adulto Ney, né? Então nem se fala, né, manos? Tem aqui também o Alexander Arnold, tá, rapaziada? Eu gostava muito dele de lateral direito, né? Mas agora ele tá jogando de volante. Tá vindo de volante aqui. Beleza. Chiesa excepcional também. Não tem muito MD top aí, né? Você pode parar pra ver. E a galera vai dizer que ele é perna invertida. Pô, cara, eu não dou bola pra isso mais, tá, galera? Perna invertida pra mim não muda praticamente nada, entendeu? Muda pouquinho ali, mas, cara, não vai deixar de usar uma carta por... Pô, uma carta top dessa aqui do Chiesa. Porque ele é destro e joga na direita, né, rapaziada? Nesse nível do jogo não compete mais, tá? Além de que tem muitas características, tá? E Chiesa, então, muito brabo, né? Frimpong, Jeremy Frimpong, né, rapaziada? Tá aí, então, também brabo, né, rapaziada? Sempre... Olha aí, correndo 111, 111, cara. Sempre muito top a cartinha do Frimpong, né? E essa aqui não deixou de estar também, né? E aí veio aqui o Romero, zagueiro, tá? O Smiling também zagueiro. Tem o Del Castilho aqui também, que eu não tinha visto a carta. Pode ser que já tinha, tá, rapaziada? Mas eu não... Acho que não, né? Del Castilho aqui, rápido, tal. Beleza? Dá pra quebrar um galho aí, né? E eu acho que era isso aí, galera. A gente tem aqui daí pra mostrar, sim, nos ídolos. A gente tem aqui Eric Cantona, rapaziada. Aí complica, cara, porque é um centro avantaz, tá, rapaziada? Se você me perguntar, cabeça, é boa a carta do Cantona? É bom, tá, rapaziada? Ah, eu não conheço as cartas do Cantona, cabeça. Comecei a jogar esse ano aí, não tô ligado. Muito bom, cara. Tu tirou ele aí, tu tá muito bem servido de um centro avantaz aí, que tem uma boa velocidade pro tamanho e peso da carta, tá? Tem ótimas e ótimas características, mano. Pô, força física muito boa. Chute, drible. Cara, de verdade, é um baita jogador aqui. Baita carta. Se você tirar ele, pode tranquilo botar no seu time, tá, mano? Muita gente pergunta. E eu tô aqui pra responder sempre que eu conheço as cartinhas do Cantona. Sempre gostei, tá? Depois tem ele, André Apirro, né, mano? Que, pô, cara, eu com certeza colocaria no time, tá, rapaziada? Ah, cabeça, ele não é marcador e tal. Mano, é o André Apirro, tá ligado? Volantão aqui. Com certeza colocaria no time. Não é o melhor marcador, com certeza. Né, mas ele vai ter, cara, características que outros volantes não tem, rapaziada. Tem fôlego, tem finta, tem... Pô, cara, colocaria no meu time, tá, mano? Com certeza. Colocaria fácil. E aí depois a gente tem o Vidit, que é muito bom também. Ah, cabeça, mas ele não é tão veloz assim, cara. Se ele pegar e chegar perto do teu atacante, do atacante do adversário, ele vai tirar a bola, cara. Carta agressiva, marca demais. Com certeza muito brabo aqui, então. Nemanja Vidit, né, mano? Pô, brabão também, tá, rapaziada? Até então essas cartas aqui não tem queixa, tá, mano? Só cartinha braba. Sanches, Carlos Sanches, que agora veio com 3 de finta de novo. Tava legal, tava com 4, agora botaram 3, aí já cagou um pouco, né, mano? Xavi Hernandes aqui também, ótimo, tá, rapaziada? Se você tirou ele aí, muito bom também. Acho que deveria ter 5 de estrela de fôlego, porque ele sempre foi um cara que correu demais em campo, tá? Mas fora isso, né? 4,5 ali de estamina ali, que é a resistência, tá bacana. Então, Xavi Hernandes é isso aí, galera, tá? Falado tudo isso, meus manos, a gente tem aqui... Tô com o meu time principal hoje, tá, rapaziada? E com certeza, o Neymar, o que eu faria? Eu colocaria de meia, tá, manos? Usaria o Neymar de meia, colocaria o Pirlo, por exemplo, de volante, tiraria o Raikard, certo? Faria isso fácil. E o meu goleiro ainda tá aqui, o Donnarumma é muito bom. Mas se vier um goleiro sem ali o Courtois também, ou o Van der Sar, com certeza eu ponho no time, tá? Então a gente tem muita coisa pra fazer. Inclusive o top event aqui, prorrogação, cara, que eu vou pegar mais pontinho ali, vou garantir 3 mil pontos e vou abrir esse aqui, cara. Com certeza eu vou abrir esse top event aqui, né? Mas primeiro, como já dizia o Máscara, a gente vai abrir os packs aqui da loja, tá, rapaziada? A gente tem esses joias, a gente tem esses dois aqui de 500 FC Points, a gente tem esse de 1000 FC Points, tem esses dois aqui que eu vou abrir também de 7.500 joias, porque eu tenho 15 mil joias. Cara, eu poderia pegar 15 mil joias e pegar dois Máscara aqui, né? Mas você sabe, entretenimento aqui é aqui, né, rapaziada? A gente vai começar aqui com o D3 mil joias, então, na sua tela, que eu vou abrir, na verdade, com 200 FC Points, cara. Mano, tem cartinhas legais aqui, cara. Será que, pô, cara, eu colocaria o Cantona no lugar do Diogo Jota, tá, mano? Colocaria, colocaria, eu gosto do Diogo Jota muito, mas eu gostaria de testar o Cantona, entendeu? Então vamos ver, se vier a Cantona, o Virit, pô, cara, Virit também é brabo, né? Eu só tirei zagueiro últimas vezes, vamos ver. Vamos começar então, rapaziada. Abertura de pacote 1, 2, quem veio no primeiro aí, será que tá bugado? Como falam? Bugou, tá bugado. Hum, será? Na sua tela, vem comigo, bora lá. Vamos ver quem veio, start, inglês, inglês quem é? Lateral direito, inglês? Hum, não foi bom, né, manos? Tavernier 96, não foi nada bom pra começar, né, rapaziada? 9, 6 aí começando, não gostei, não foi bom, não. Galera, e tem o vlog, rapaziada, tem o vlog que vai sair na sexta de novo no canal Cabeça no Controle. Eu e Dudu, né, meu parceiro lá, que vocês já viram no primeiro vlog lá no canal Cabeça no Controle. Se você não viu o vlog, cara, vai lá e corre lá pra ver depois desse vídeo aqui, Cabeça no Controle é o nome do canal. Cara, a gente tá fazendo uns vlogzinhos massa lá do cotidiano. E a gente bateu uma bolinha lá, fez um desafio lá, vê lá quem ganhou o desafio, se foi eu ou se foi o Dudu, beleza? Vai lá, sexta-feira então, tá saindo novo vídeo no Cabeça no Controle. Olha aí, cara, 500, vamos pros D500 aqui, cara, 97 aos 101 na sua telinha. Vamos ver, Neymarzinho, hein? Cara, eu colocaria o Neymar de meia no meu time ali, cara, entendeu? Ele pega a meia, né, rapaziada? Nível 1, ele pega PD e meia, pega, beleza. Pega a meia, já cabe no time, tá? Então tá tudo certo. Vamos ver aqui, 500 FC Points na sua tela. Vamos ver se vem fazer a boa. Vem Neymar, queremos Brasil na sua tela. Adulto Ney, vem comigo. Deu telão, mano. Cara, não veio Pelé, mas vem Neymar então, pô. Brasil, deu Brasil, cara. Deu Brasil, deu volante, mano. Caraca, deu família, mano. Caí no bate de novo, mano. Ah, mano, não pode ser, velho. Por que não vem uma boa pra mim, mano? Tá na hora, né, pessoal? Deve ter uma cartinha top, mano. Nunca vem nada top, mano. Pô, tá de brincadeira comigo, mano. Aí larga um clickbait desse aqui, um clickbait desse no começo já, mano. Tão doido, mano. Pô, aí quebra, né, meu? Vamos lá de novo. Chega de chorar então. Fabinho. O que eu vou fazer com o Fabinho, mano? Cê é louco. Querendo um Pirlo pra volância ali. Tô com o High, cara. Tem o... Cara, tem vários volantes top. Tem o Matas no banco. O que eu quero com o Fabinho, mano? Cê é louco. Olha aí, então, na sua tela, então, mais um. Agora vai dar. Confiando de novo. Tô confiando. Olha lá, vem comigo. Espanhol, cara. Quem é, será, mano? Zagueiro espanhol, mano? Do Alnasser. Laporte, mano. Não, velho. Mano, não pode ser, velho. Por que pra mim não dá bom, mano? Ah, ganha um 100 ali. Ganha o Rudiger. Beleza. Ganha o Collar. Tá bom, mas, cara, e os Brabão? Os Brabão, vocês não mandam. Tão de brincadeira, rapaz. Cê é louco? Eu botei até a camisa aqui, Esports. Olha aí, ó. E Esports. Tote na sua tela e nada. Aí não, né? Aí vocês me quebram. Beleza, não veio, então. Fazer o quê? Vamos lá. Mil UFC points. Lembrar vocês que é a rei dos cois que faz a boa aqui no canal, né, rapaziada? Não, não sei, cara. A casa já, sei lá, né? Mas a rei dos cois que tá aí. Então, aproveitar, né? Vamos fazer a boa. Mil UFC points, rapaziada. Mil UFC points aqui na sua tela. E a gente tem ali Morata. Tem, né? Só cartinha ali pra gente usar de forragem. Não foi bom. Pacote bônus. Agora vem. Mil UFC points, cara. Ó, ó, ó. Holandês. Atacante holandês do Borussia. Malen, cara. Não é possível, mano. Não passa de 9-9 hoje, mano. Malen 9-8 na sua tela, rapaz. Tenha vergonha na cara, esportes. Se bem que esse aqui tem bônus, cara. Hum, nem lembrava desse detalhe, mano. Será que vai vir mais que 2? Hum, legal, hein? Não lembrava do bônus. Que bom. Pelo menos a gente tem mais pack, então. Né? Tem mais chances aqui de vir algo desses bons aqui top, né? Beleza. Vamos ver, então. Naquele pack opening de cria. Ó, faz a boa, esportes. Faz a boa aqui, rapaz. Faz a boa e não se apega. Vamos lá. Pacote bônus. Agora vai dar bom. Vem sem mais, 101 argentino. Quem é? Meia argentino. De bala, mano. Pô, cara. De bala, 9-9. Só vem as antigas aí agora, mano. De bala, 99. Vem mais um pelo menos, tá bom? De bala não serve, mano. Não, não presta. Pra mim não presta. Não vou usar o de bala. Não é que não é bom. Pra mim não é bom. Não quero. Não quero de bala. Vou mais um aqui. Bom que pelo menos veio 3 hoje. Tomara vir 4, então. 4 chances aí. Olha lá. Pacote bônus. Pra vir Neymar. Espanhol. Zagueiro. De novo. Meu pai, tá bugado no Alnasser aí, mano. Manda o CR7, então, pô. Vai mandar o Laporte de novo. Veio 4 agora. 4 pack ruim aí, cara. Veio 4 que eu não vou usar, né? É ruim sim, cara. Pra mim é ruim. Não adiantar. 9-8. Tu acha ruim? Eu acho ruim. Pra mim é ruim. Entendeu? Não vou fazer nada com essas cartas aí. Talvez eu trocar depois lá na frente, né? Mas não vou botar no time. Eu quero Neymar, pô. Queremos Neymar. Inglês. Quem é? Lateral esquerdo inglês. Uh, deu ídolo Cole. Veio o Ashley Cole, mano. Rapaz, aí sim, mano. Ashley Cole na sua tela, rapaz. Eu tenho o Cucurella ali. Vocês podem me perguntar se eu trocaria o Cucurella pelo Cole. Com certeza eu trocaria, tá? Não que o Cucurella seja ruim, manos. Mas o Ashley Cole aqui é bom, cara. É topzera, tá? A gente pode até comparar depois, daqui uns dias aqui no canal. Né? E colocar o Ashley Cole é melhor, cara. Ele é muito bom, tá? Lateral bom aí. Marcador, né? Alta, alta. Trocaria fácil, tá? Pelo Cucurella. Só daí eu tenho que ter os masquerando, tá, rapaziada? Beleza, pelo menos vem um 100 aí pra mim parar de chorar, né? Então tá, vem um 100 aí. Então já, hoje é dia de Pack Open. Vocês vão falar, pô, pessoal, fica abrindo Pack aí. Não, quinta-feira. Quinta-feira não vem reclamar. Quinta-feira é dia de Pack Open aí mesmo, tá? Faço outros vídeos. Fiz time montando time lá. Faço toda hora vídeo novo aqui. Não vem dizer que eu só faço Pack Open, tá? E também Pack Open é legalzinho também, tá? Vamos lá, 7.500 aqui. Joias, beleza? Quinta-feira é o dia do Pack Open. De tarde tem live. A gente vai jogar aqui na ranqueada. Olha aí, cara, start inglês. Volante inglês. E veio o Arnold, cara. Veio o Arnold, mano. Jerry 100. Rapaziada, eles estão mandando cartinha 100 agora, mas, cara, cartinha 100 que talvez eu não vá usar, hein? De verdade, galera. Eu tenho Matos ali, eu tenho Raikard. Vou, cara, vou deixar ele aqui. Com certeza, tá? Porque eu vou jogar contra e vou testar talvez essa carta aqui também. Uma cartinha do Arnold sempre gostei, né, mano? Legal, cartinha 100. Não é o Neymar, mas tá aí, né? Alexander Arnold, Jerry 100. Cara, tô com uma porrada de carta aí, Jerry 100 já, mano, que eu não... Talvez não vá usar. Vamos ver agora se vem Neymar. Quem é, cara? Veio o Tapsoba, mano. Atacante não é. Não é o Tapsoba. Montemplierre. E veio Altamari, 94, meu amigo. 9-4, mano. Cara, o Arnold é negociável, mano. Agora que eu vi, rapaziada. Pô, rapaziada, eu não tinha visto que eu tava abrindo os packs negociável, mano. Pô, deu bom demais, garotado. Deu muito bom, mano. Isso é louco, velho. Quanto tá valendo o Arnold, cara? Rapaz, mano. Olha aí, mano. Deu bom, cara. Finalmente, mano. Mano, não tava ligado, mano. Olha isso, velho. Deu bom, mano. Deu muito bom. Pô, hoje valeu, mano. Hoje o Pack Open já valeu a pena demais, cara. Olha aí. 138 milhões e a cartinha dele com certeza já tá valendo mais, né? Vamos ver. Comprar ele aqui. Olha aí, cara. No vermelho vai valer 200 milhões, cara. Eu posso fazer 200 milhões agora se eu pegar os masqueranos e botar nele, entendeu? Cara, bom demais, mano. Eu não vou vender agora, tá, mano? E também não aconselho vocês aí que tirarem a cartinha e vender na mesma hora. Espera um diazinho aí, pelo menos até sexta, quinta-feira de manhã, de tarde. Vai observando e vende, mano. Valeu demais, hein, rapaziada? Hoje já fomos salvos aí. Ganhamos o Alexander Arnold. Alexander Trent Arnold. E eu olhando. Ah, não valeu a pena, né? Cara, cartinha já é 100, mano. Você é louco. Valeu demais, mano. Bom demais. A gente tem aqui troca e prorrogação pra finalizar. Vamos na troquinha aqui, manos. Vamos abrir esse aqui primeiro. Vamos ver se eu não ganho o Neymar ainda, né? Pô, já vai. Cara, hoje tá top. Já tá top. Tô felizão. Tirei o Arnold. Tirei. Daí eu olhei e tirei o 9-4. Pô, por que que mandar 9-4? Só pode ser negociável. Não, deu outra, né? Aqui, manos. 94 ao 101. Vamos usar esse aqui mesmo, cara. Não vou usar esses caras aqui. Vamos tentar a sorte mesmo. Vamos ver. Na sua tela chegando aí. 94 ao 101. Vem o Neymar. Vem o Neymar? Ah, não veio. Veio o Mahrez. De novo esse cara, mano. Nem vou reclamar mais. Ó, ó aqui, ó. É nóis aqui, ó. É muito nóis em esportes. É nóis. Mahrez, então, 9-6. Já ganhei o meu cento e poucos milhões ali. Tô felizão, né, manos? Pois bem. Eu tava todo feliz aqui que abriu minha prorrogação. E a gente não tem as troquinhas aqui das moedas. Eu perguntei lá pro Taki, o nosso gerente da comunidade aí, cara. E ele não respondeu ainda, tá, rapaziada? Aqui agora é 15 para as 11 da noite ou 10h43. Ainda não respondeu aqui o Taki, tá? Talvez amanhã ele responda, mas a princípio não veio aqui nossa troca de pontos, né, manos? Não sei como vai ser. Eu consigo fazer um pack de prorrogação porque eu tenho ponto guardado, mas eu queria fazer de 3 mil, né? Geralmente, se prorrogação dá uma bugada aqui quando sai, né, manos? Então, não sei o que pode ser. Ó, tem um pack pra abrir aqui 9-4 ou 9-9. Já vamos abrir pra ver, então. Então, não sei o que pode ser, cara. De verdade, se acabou ou se vai voltar. Talvez até o final do vídeo eu traga aqui a informação, tá? Vamos ver se vai vir a informação lateral esquerda espanhol do Miami. Veio Jordi Alba? Veio Jordi Alba 95, tá, rapaziada? Não sei de verdade. Ainda bem que eu troquei uns pontos antes de virar ali, né? Senão nem teria pra abrir nem pra um aqui. Aqui, então, vamos pra semana 3, tá? Clica aí na semana 3. Que a gente vai abrir mais um aqui de 1.400. E também pegar o nosso ali, né? Vamos ver. Tem Xaver Nandes aqui. Vamos ver se vai dar bom. Pacote estrela do passado. Vamos ver quem vem aqui. Se for Xaver Nandes, vai pro time? Será? Argentina zagueiro do Tottenham Romero. Veio ele, Romero, aí com a cartinha 3x4. 99. Cartinha 99 eu tenho de monte aqui, manos. Nesse momento vem a manutenção aqui, manos, em andamento, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui, manos. Será que consertaram as trocas ali, manos? Ó, moedas ainda não, tá? Jogador de classificação, não sei de verdade, cara. Se vai voltar. A princípio não, tá, manos? A princípio nada aí, cara. Então vou fazer a prorrogação que eu tenho direito aqui, cara. Porque igual eu ia ter que fazer um, né? Vou abrir o de 95 ou 101, entendeu? Aí vai sobrar 800 pontos pra semana a gente tentar pegar aquele 3.000. Ou vamos ver o que vai acontecer. Talvez você esteja olhando esse vídeo na quinta de manhã e já esteja, né, consertado. Mas na quarta aqui de noite, nessa hora, não tá. Vamos abrir aqui o nosso de 1.000 aqui, cara. Pra ver se vem alguma coisa boa, cara. Prorrogação na sua tela, 97, Shaka ali, né, manos? Veio o Shaka 97 e eu vou pegar ele, tá, rapaziada? Pode ser que não seja o melhor, mas vai estar valendo a mesma média ali, tá? O 97 Shaka aí, então, dos outros, que não é nada demais ali também o que tá valendo. Vamos até ver o precinho dele aqui quanto tá. Tá aí o Shaka, então, na sua tela. Shaka 97. Tá valendo a mesma base de preço que todos eles, tá, mano? 97 Shaka aí. Manos, nenhuma informação ainda, tá? Esperei mais um tempo aqui, mas talvez você já esteja atualizado aí. Eu espero que sim, tá? Porque a galera tá esperando muito pra fazer essa troquinha aí. Beleza, manos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Descreve aí se você gostou. Deixa o teu like, porque quem tá junto tá junto e quem não tá junto também tá.